Uma garantia a mais para quem quer se aposentar com tranquilidade. A Previdência Complementar oferece renda, além do teto, pago hoje pelo INSS para quem se aposenta. Os detalhes agora na reportagem de Ricardo Carandino. Depois de mais de 30 anos de trabalho, chegou o momento da aposentadoria. O servidor público José João vai se dedicar agora a pequenas atividades e, claro, ao lazer e ao descanso. Parar de trabalhar com 56 anos de idade e receber uma aposentadoria acima do teto estipulado pela Previdência, que hoje é de R$ 4.390, só vai ser possível porque quando começou a carreira, 33 anos atrás, ele fez um plano de Previdência Privada. Ele complementa hoje quase duas vezes o que o INSS paga. Isso dá um conforto e dá uma segurança muito grande para a vida da gente, principalmente quem vai aposentar um pouco jovem. Os planos de Previdência Privada são como um investimento. O trabalhador paga uma parcela todo mês e, quando se aposenta, passa a receber uma quantia mensal, além do benefício do INSS. Existem dois tipos. Os abertos, operados por bancos e seguradoras, podem ser contratados por todos os cidadãos. Os fechados são exclusivos para trabalhadores vinculados a determinada empresa. Se o benefício começa a ser recebido pelo menos 10 anos depois do início do investimento, o imposto de renda sobre os rendimentos cai de 27,5% para 10%. O governo está investindo em educação previdenciária, tentando mostrar ao jovem que um belo dia ele vai ficar idoso, um belo dia ele vai perder a capacidade laboral e ele precisa, desde cedo, começar a constituir reservas para, então, na velhice, na terceira idade, poder usufruí-la.